Oi, galerinha! Olha eu aqui, uhuuu! Mais um dia e toda estilosa, maravilhosa! Porque, galerinha, nós vamos começar nossa aula de português! Mas, vamos começar nossa aula de português com uma revisão de alguns conteúdos que nós vimos lá no primeiro bimestre, tá bom? Então, nós vamos começar com os verbos no modo imperativo. Quem lembra, gente? Meu Deus, o que você está falando? O que é isso? Quem lembra o que é? Os verbos no modo imperativo são aqueles que indicam uma ordem, lembra? Uma sugestão, então, lembra lá do faça isso, né? Durma! Agora, a gente encontra muito em receitas, né? Quando a gente vê alguma receita, então, nós vemos lá, coloque duas xícaras de tal coisa, coloque uma colher de tal coisa. Então, esse coloque, esse faça, esse durma. Então, o verbo está no imperativo, ele está indicando uma ordem, uma sugestão. Vocês lembram a sugestão? Vocês lembram disso lá em sala? Galera, isso aqui não quer para mim, talvez. Vamos continuar. O que mais nós vimos? Vocês lembram também dos dígrafos? Meu Deus, profe, o que é dígrafo? Lembram daquelas duas consoantes que elas ficam juntinhas? Nós temos o SC, o SS, o XC. Temos várias consoantes que ficam juntinhas. Dígrafos. Lembram disso? Se não lembram, então, nós vamos lembrar agora. Lembram da palavra crescer, da palavra exceção. Isso, são alguns exemplos, certo? E o que mais que nós vimos também? Lembram das preposições? Nós vimos recentemente. Então, o que é uma preposição? São aquelas palavrinhas que juntam uma palavrinha com a outra numa frase, né? Que elas ligam a frase e essa preposição, ela faz toda a diferença numa frase, porque ela pode mudar de sentido dependendo da preposição que nós usarmos. Lembra do de, até, sobre. Então, galerinha, isso. Temos várias outras preposições, né? Então, lembra que eu usei o exemplo na última aula? Rir com você. Nós dois rimos. Rir de você. Então, você tem alguma coisa engraçada e eu estou rindo de você. E rir para você. Então, eu te vejo e eu sorrio, certo? Então, essas são preposições, essas palavrinhas, tá? E nós vimos também vários gêneros textuais, né? Nós vimos os poemas, vimos a crônica, vimos a reportagem. Falando em crônica, né? Nós vimos a crônica de observação do cotidiano. Então, como que é uma crônica? Ela vê, ela traz algum fato do dia a dia, alguma coisa que a pessoa, que o escritor observa lá no dia a dia. E ele vai falar sobre aquilo, certo? Ele vai dar a opinião dele. Ele pode colocar diálogo. Lembra disso, galera? Ele, o que mais que ele pode fazer? Lembra que vocês fizeram também? Ele pode inventar os personagens. Os personagens precisam ser, ser verdadeiros? Precisam existir de verdade? Não precisa, não, né? Então, ele traz a opinião dele. Ele pode trazer fala de personagens. Esses personagens podem ser inventados também. Lembram disso? Então, a crônica, ela traz uma linguagem subjetiva. O que é subjetiva? Que tem a opinião do autor. Mas e a reportagem? A reportagem é o oposto. Lembram que a reportagem, então, é aquele texto que traz alguma notícia, algum fato. E o autor não escreve a opinião dele. Ele só fala sobre aquilo. É uma linguagem objetiva, né? Então, ele não dá a opinião dele. Ele traz dados, né? Daquele assunto. E ele também traz a fala dos especialistas. Lembram lá que nós vimos aquela reportagem que tinha a opinião dos linguistas? Então, né? Porque os linguistas eram especialistas na língua e a crônica falava sobre os diferentes falares. Lembram disso? Então, pessoal, é isso aí. Então, esses são alguns conteúdos que nós vimos no primeiro bimestre. Vou deixar aí para vocês uns exercícios bem legais, tá? Bem importantes para vocês fazerem. Vocês também vão fazer lá no caderno de... No livrinho, né? De gramática e ortografia. Alguns exercícios para ajudar vocês também, tá? Porque nós também vimos o senão e senão na última aula. Lembram da diferença do senão e do senão? É isso aí. Então, o senão separado é uma condição. Então, se... Né? É uma condição. Não é uma negação. Se não. E o senão juntinho. Então, é caso contrário. Lembra que dá para substituir pelo caso contrário? Nós vimos alguns exemplos. Então, é isso aí, galera. Vou deixar uns exemplos para vocês. E revejam a minha postila. E os... Né? Para vocês conseguirem responder. Beijão e bora para então para a nossa nova postila. Vai! Oi, galera. Então, eu voltei. Agora eu voltei sem o meu chapéu. Porque não estava rolando, não, galera. Ele só caía da minha cabeça. E daí, né? Aí não rola. Então, vamos começar o nosso... A nossa nova postila. Peguem lá na página 8, pessoal. E me acompanhem. O que nós temos lá? Nós temos, então, essa imagem, galerinha. Viram só? Que lindo, hein, gente? Gente, vocês... O que vocês conseguem observar ali? Que, né? Na verdade, já está bem claro. O que nós podemos ver? Nós temos ali, então, a figura de um animal, certo? Que lindo, galera. Um leão. E olha só. Olha o que diz o título. Lixo que não é lixo. Gente, mas isso ali parece lixo. O que será que tem a ver esse título com essa imagem, hein? Lá na legenda, nós conseguimos perceber que tem tudo a ver, né? Por quê? Porque é um leão feito de pneus descartados. Então, quem fez essa escultura linda e maravilhosa é um sul-coreano, que é o Hyong-Hong. Gente, eu não sei falar esse nome, não, tá? Então, foi esse rapaz, tá? Que mora lá na Coreia do Sul. Então, muitas obras que ele já fez já foram expostas em outros países também, como Estados Unidos e Inglaterra e Japão, tá? Gente, o cara leva muito... Como que diz? O cara tem uma habilidade enorme, né? Você dá pra acreditar que esse leão é feito de pneu, gente? Não dá, né? E é lindo. Ai, eu quero falar pra vocês que eu acho linda a figura do leão. Acho maravilhosa essa imagem que o leão traz. O que vocês acham, hein? Deixa eu falar pra vocês, então, uma curiosidade, né? Que esse rapaz, ele é um sul-coreano e lá na Coreia do Sul, eles recicam bastante o lixo, tá? Cerca de 80% do lixo que a galerinha produz lá é recifado. Muito bacana, né, pessoal? E algo que nós também podemos nos orgulhar é, quer dizer que na fazenda não tem tanto, né? Mas em Curitiba, né? Que aqui do ladinho pode se orgulhar porque é uma cidade, é a cidade também do Brasil que mais recicla lixo, né? É uma cidade bastante limpa. Por que que eu falei que aqui na fazenda Rio Grande não dá pra falar tanto, né? Por quê? Aqui, será que as pessoas reciclam da mesma forma que em Curitiba? Vou contar uma coisa pra vocês. Que eu reciclo lixo em casa, eu separo o lixo, né? No dia do lixo reciclável, eu deixo lá na lixeira, mas eles não estão coletando o meu lixo reciclável. E daí, lá no outro dia, o caminhão do lixo comum acaba, os coletores acabam pegando e levando o meu lixo comum junto com o lixo reciclável. E isso não é legal, tá? Tenho que descobrir por que que está acontecendo isso. Então, vamos voltar pra nossa aula, pessoal. Gente, muito bacana esse leão de pneu, né? Mas por que, senão é que nós estamos falando sobre isso? O que que isso tem a ver com a língua portuguesa, né? Nós vamos ver que tem tudo a ver, tá bom? Por quê? Nós vamos nesse... No nosso... No último mês, nós vimos bastante sobre o sotaque. Não vimos? Foi o nosso... Como que nós podemos falar? Foi o nosso... No nosso tema. Agora, aqui, nosso tema vai ser sobre lixo, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre o lixo, tá? Os lixos recicláveis. Quem aí recicla lixo, galerinha? É muito importante reciclar lixo, né? Por quê? Porque a gente evita que ele vá lá pra natureza e cause mais danos ainda do que a gente já causa diariamente, certo? De que forma, então, que isso ocorre? Se a gente separar adequadamente, esse lixo, ele acaba se tornando um novo produto, pessoal. E isso, viram só? A natureza super, hiper, mega agradece, certo? E o futuro, né? Também agradece o futuro das novas gerações, certo? Então, pras pessoas, né? Pra que esse lixo se torne um novo produto, ele precisa ser separado do lixo comum e ter a coleta correta. Pra isso, também, é preciso que as pessoas se conscientizem, que elas saibam da importância dessa separação do lixo. Por isso que há muitas que é preciso investir em propagandas, em reportagens, em cartazes pra que as pessoas saibam, né? Dessa importância. E é isso que nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Então, não esqueçam, tá? De ler aquele trechinho ali, na página 9 e responder aquelas questões também que tá, ó, muito tranquilinho pra vocês se esconderem, tá? E me acompanhem lá na página 13, pessoal. Por quê, né? Se a gente precisa fazer conscientização, precisamos fazer cartazes, nós vamos ver exatamente isso. Por quê? Vocês vão pegar lá na folha 7 de vocês do material de apoio. Esse material de apoio, tá, pessoal? Referente ao segundo bimestre, esse de capa azul. E aqui, o que vocês vão fazer? Nós vamos ver alguns exemplos de produto que era um lixo, né? Que era um material reciclável e ele se tornou, então, um novo produto. O que vocês vão fazer? Vocês vão lá, vão pesquisar, vão encontrar imagens de um material que era reciclável. Vocês podem usar qualquer material, tá? Pense em garrafa, pense em caixa de leite, em pneu. Existem, gente, muitos materiais são recicláveis. Aí, colou aqui, tá bom? Quem não puder imprimir, quem não tiver a opção da impressora, nem revista em casa, pessoal, pode desenhar, tá bom? E daí, aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão colar como esse produto, esse material, ele se tornou um novo produto, tá bom? Então, aqui, até na página 13, tem a imagem daquela menininha que ela mostra bem o antes e o depois. Então, antes era só uma garrafa pet que ia para o lixo e depois ela se tornou um lindo vasinho, tá? Então, vocês vão fazer esse mini cartaz aqui, tá bom? Não joguem fora, depois que vocês fizerem, guardem porque nós vamos usar em outra aula, tá bom? E vocês vão fazer um videozinho contando para a gente o quê? Vejam lá, vocês vão explicar o material que foi reaproveitado e o que foi necessário para esse reaproveitamento, tá bom? Não esqueçam de falar o quê, né? O que foi usado e qual a finalidade dele. Então, vamos usar esse exemplo ali da menininha, né? Que o material, então, era uma garrafa pet e depois ela se tornou um vasinho. Para isso, foi necessário somente uma tesoura para recortar ali, talvez uma cola, um burex ou algo parecido, para ela se tornar um vaso. E também não esqueçam de colocar se isso foi feito de forma... O resultado, né? Foi feito de... Essa produção foi feita de forma industrial ou artesanal. Aqui, no caso do vasinho, foi feito de forma... Quem que fez? Foi lá na indústria, lá na fábrica? Ou foi a pessoa... Uma pessoa que foi lá e usou todos os recursos que ela tinha? Foi essa pessoa, né? Então, ela foi de forma artesanal, bem manual ali, certo? Então, é um vídeo bem rapidinho, tá, pessoal? Só mostrando, falando assim... Olha, foi usado esse material... Era esse... Era esse material reciclável, ele se tornou assim, foi usado tal coisa, tem finalidade de tal coisa e foi feito artesanalmente, beleza? Então, é isso. Mandem para mim, beijinhos e até a próxima!